E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez E a promessa é dívida Estou aqui para cumprirmos Pera, para eu cumprir, né? Quem fez a promessa foi eu Por que que eu usei o plural dessa porra desse verbo? Mas enfim, hoje temos as três músicas que eu não escutei ainda Do mini álbum do Blackpink Eu não vou escutar o remix de Durudurudu, tá? Só pra deixar bem claro isso aqui Mas vamos lá, sem mais enrolas Vamos começar com Don't know what to do Em um, dois, três Lisa com voz melódica, interessante Rosi Caralho Jesus Caramba Eu não tinha a menor ideia de como seria esse drop Pura minchidem essa música Jesus Estou? Não sei o que fazer sem você Os vocais dessa música estão me surpreendendo pra caralho Eu não esperava uma música que valorizasse tanto os vocais das meninas Eu não sei o que fazer sem você Mano, esse You da Jisoo tá maravilhoso Melhor momento da música Easy Junto com o pré-refrão Jesus Acabou? Pensei que ia ter mais um drop Nossa senhora Let's go Peraí Mano Deixa eu voltar Deixa eu dar uma pausa aqui aleatória Pra vocês não ficarem vendo coisas aleatórias nesse cantinho aqui, né? É o seguinte É boiado porque eu tô gravando com minha captura de tela Justamente porque eu já falei isso pra vocês Como são várias músicas Fica muito mais fácil pra poder organizar Se eu estiver gravando com a captura de tela Fica muito mais prático pra mim Tá? Aí, vamos lá Honestamente O verso normal da música Que tipo Que se inicia a música E logo depois do primeiro refrão Eu achei fraco Mas O pré-refrão E o refrão Estão muito bons Eu honestamente Eu não sei se eu vou colocar essa música na minha playlist ou não Por causa dessa confusão mental Tipo O início da música E o trecho logo depois do primeiro refrão Tá meio fraco Eu achei meio sem Sem alma Assim Mas, olha O pré-refrão E o refrão Estão Lá em cima Tá muito bom de ouvir isso aqui Eu tô impressionado Tipo, de verdade Com a Rosé e com a Jisoo nessa música Tá? Por mais que vocês saibam Que eu sou a Jane Lissa As minhas favoritas são a Lisa e a Jane Vocês sabem muito bem disso Há muito tempo Eu tô honestamente Surpreendido E muito feliz Com a Jisoo que eu vou fazer nesse vídeo Ou nessa música Porque tá muito bom isso aqui Esse refrão Esse pré-refrão Tá maravilhoso Ok? É Tipo, literalmente Me desculpa fazer você trocar dele Mas I don't know what to do With this song Eu não sei o que fazer com essa música Se eu coloco na minha playlist ou não Porque tem um trecho que eu gostei muito Tem um trecho que eu não gostei Nem um pouco Vamos lá, gente Segunda música Kick It Tá? Eu tô tentando pegar as legendas em português pra vocês, tá? Porque eu sei que tem gente que prefere que eu veja em português Vamos lá Em um Dois Três O que é isso? Caramba! Olha esse groove Caralho, você Caralho, você Caralho Caralho, você Caralho, você Caralho, você Sério, eu tô impressionado com a Jisoo nesse álbum. Porra? Deixa eu voltar aqui, porque agora a gente vai ter o rap da Lisa. Let's go. Uou! É a minha favorita até agora, tá? Melhor até do que o Desloque. Ah, mano. Esse grave aqui é aleatório e tá muito bom. Nossa, velho, que pesado. Estou deixando o seu mundo frustrante. É. Eu não sei o que você está fazendo, mas eu não sei o que você está fazendo. Ah, de novo, velho Eu tô pensando que vai ter mais um drop Ah, eu fui tão envolvido Que, tipo, eu achei que ia ter outro drop de novo Vamos lá Das três que eu ouvi até agora É a melhor, tá Melhor do que Kudos Love, melhor do que Don't Know What Do Gostei muito do grupo dessa música Gostei muito Desse beat dela, tá E da ausência de beat em certos momentos Como vocês estavam vendo Eu brincando com grave A produção dessa música Tá maravilhosa Foi muito bem pensada pra poder valorizar Certos momentos Específicos da música Gostei muito, mano As mudanças de instrumentais Ficou muito legal isso aqui Honestamente, essa música vai pra minha playlist Com certeza Tipo, com toda a certeza Do mundo, ok Eu não quero enrolar muito aqui não, gente Eu não quero deixar esse vídeo muito longo Muito massivo pra vocês Vamos pra Hope Not Até porque logo depois Eu assisti esse vídeo aqui Eu quero comentar umas coisinhas Sobre o show do Coachella Tá Fiquem aí que eu quero comentar Umas paradas sobre o show do Coachella Let's go Hope Not Umas paradas sobre o show do Coachella Eu não me lembro É, beleza, é a vibe de Stay Caramba disso Toma no cu, véi Para de me surpreender desse jeito, porra Toma no cu, véi Para de me surpreender desse jeito, porra Toma no cu, véi Para de me surpreender desse jeito, porra Toma no cu, véi Para de me surpreender desse jeito, porra Toma no cu, véi Eu já tenho algumas opiniões formadas para falar sobre esse álbum em geral, tá? Agora não vou ser confundido Fui enganado duas vezes, não três Vamos lá, gente Para mim Agora primeiramente aqui sobre o Hope Notch, né? É um tipo de música legal de se ouvir uma vez ou outra e tal Mas não é um tipo de música que se encaixa com o meu gosto particular, tá? Então provavelmente isso aqui não vai para a minha playlist Então provavelmente isso aqui não vai para a minha playlist Justamente pelo fato de eu gostar de músicas mais animadas Que me deixam mais para cima Porque de música para baixo já basta a minha vida Enfim Comentários gerais sobre o álbum Eu estou impressionado com a Jisoo, tá? Ela sempre para mim, ela demonstrou uma personalidade um pouco mais tímida Ela não tinha uma capacidade de chamar tanto a minha atenção nos MVs e nas músicas em geral Só que honestamente Nessas três músicas Pelo amor de Deus Está muito bom isso aqui A voz dela, parece que ela se desenvolveu muito do último mini álbum para esse Isso aqui está pica Está muito bom Realmente A Jisoo me surpreendeu Agora com relação ao álbum geral Para mim Não sei se vocês vão concordar comigo, tá? Vocês podem ter todo o direito do mundo de discordar de mim Esse álbum foca muito mais no talento vocal das meninas Os outros álbuns focavam um pouco mais Os outros trabalhos delas Tanto os singles quanto os mini álbuns Eles focaram um pouquinho mais na personalidade mais agressiva Mais rompedora de barreiras E é algo que o single do mini álbum diz Que o Deus Love tem essa pegada ainda Que é muito característico das músicas anteriores do Blackpink Agora essas outras músicas Elas estão mais, parece que elas estão mais maduras E tipo, foi muito bom ver o trabalho de produção das músicas Para valorizar o vocal das quatro Tá muito legal Ok? Agora, vamos lá O que eu queria falar sobre o Coachella Eu assisti a apresentação inteira Obviamente Tirando as músicas que eu não tinha ouvido ainda Eu começava a ouvir assim Começou a tocar tal música Eu escutava 5 segundos e ficava Essa eu conheço? Conheço, então vou ver o resto Aí quando elas performaram algumas das músicas desse mini álbum No show do Coachella Eu percebi que E eu percebia que não era uma música que eu já conhecia Eu falei, não, vamos pular isso aqui, vamos para a próxima E eu só via as músicas que eu conhecia no show Tem um ser humano Que tipo, me prendeu a atenção naquele show E honestamente, ela está concorrendo Tipo, de verdade Ao Poço de Bias Cracker E E essa pessoa se chama Rosê, ok? A performance dela naquele show Foi tipo Caralho Eu tipo, eu ficava vendo assim Meu Deus, o que que está acontecendo, vai? Porque a Rosê está Desse jeito Bem demais Tipo Eu tinha Aquele preset na minha cabeça de tipo Porra Jane e Lisa Vamos arrasar em tudo quanto é show Só que tipo Nesse show do Coachella Eu não conseguia tirar o olho da Rosê Eu não conseguia Sabe o que? Eu não conseguia, vai Simples Eu não conseguia E eu estou começando a chegar à conclusão Que o Blackpink Da mesma forma Que o Twice Aconteceu na minha cabeça Eu estou começando a gostar Das quatro Ai tipo Eu No meu caso com o Twice foi o que? Eu gostava tipo Basicamente Só da Mumon Ai a cada vídeo do Twice Uma das meninas foi se destacando pra mim E eu fui começando a A gostar de todas Em níveis equilibrados Eu estou numa fase muito de DJ hoje Mas eu gosto muito das nove ao mesmo tempo E depois desse react de hoje Eu estou começando a chegar à conclusão Que isso também está acontecendo Quando eu conheci o Blackpink Pra mim era só Lisa Ai a Jane começou a me chamar atenção Ai a Rosê começou a me chamar atenção Agora a Jisoo nessas músicas Tipo Me surpreendeu pra caramba Falei mano O que é que está acontecendo comigo? Está começando O mesmo tipo de equilíbrio Que começou a acontecer na minha cabeça Com relação ao Twice Está começando A surgir Com relação ao Blackpink E isso é bom pra mim E vai Deixa vocês blinks mais felizes Que eu tenho certeza Porque tem muita gente que Eu tenho certeza Que tinha muita gente Que ficava puto Comigo Comigo Porque eu só falava da Lisa Da Lisa Da Lisa Da Lisa E eu estou sendo tipo Muito honesto pra vocês Eu não estou aqui mentindo Ou fingindo algo Só pra tentar agradar Eu não vou negar Meu passado era só Lisa Até pouco tempo atrás Eu só era Jane Lisa Não vou mudar Não vou negar Quer dizer E... Só que agora Rosê e a Jisoo Elas estão começando a me cativar Cada vez mais Ok Estamos todos combinados Espero que vocês tenham gostado disso aqui Agora nos próximos dias Eu tenho as músicas do BTS Pra ouvir Eu ainda tenho o resto do álbum do EXO Pra ouvir E... Ainda faltam duas músicas do álbum do Stray Kids Meu Deus É muita coisa pra pouco tempo Eu tenho que me organizar Ok? Espero que vocês tenham gostado Eu vejo vocês Amanhã e até lá Tchau, tchau Fui! Fui! Fui!